Uma vez eu escrevi na coluna da Folha uma frase que era a seguinte, você quer procurar uma religião, procure uma que tem no mínimo mil anos. Se passou pela Califórnia, não queira. Se ela disser que tudo depende da forma que você coloca o sofá em casa, não aceite. Certo? Então, o que é o que eu quero dizer? Porque a espiritualidade, todas as formas espirituais antigas e mais consistentes, elas lidam com a ideia de que a busca espiritual passa por alguma forma de atravessamento do que na tradição judaico-cristã se chama de deserto. Enfrentar os demônios. A espiritualidade comodilizada, um dos focos dela é justamente a eliminação desse deserto. Ela oferece pra você a ideia que vai dar tudo certo. Que a única coisa que você tem que descobrir é que, na verdade, amar o próximo como a si mesmo começa com você aprendendo a amar a si mesmo. É um Jesus narcisista. E a ginástica que eu já vi de gente tentando me convencer dessa ideia, né, chega a ser hilária. Dizer que Jesus falou isso, na verdade. Então, assim, essa espiritualidade comoditizada é uma espiritualidade que ela elimina as dimensões negativas e, digamos, um tanto mais sombrias do processo espiritual. Por quê? Porque ela é marketizada, comoditizada. Porque a preocupação dela é fazer com que você compre ela. E comprando ela, você consiga usufruir, e a relação comercial, inclusive, com quem está vendendo, você consiga usufruir uma ideia de que, no final das contas, no final das contas, Deus criou o universo inteiro pra você.